Sra. Presidenta, demais vereadores, imprensa, escrita, falada, televisionada, servidores da casa, servidores municipais, amigos, familiares, cargos em confiança, agentes da Brigada Militar, nosso boa noite. Hoje nós temos aqui nesta casa uma votação importante, bastante importante. O PDT, o Partido Democrático Trabalhista, cuja maior bandeira é a educação em nosso país, teve na pessoa do Dr. Leonel Brizola, uma grande liderança, uma liderança fantástica de criar orgulho a qualquer PDTista, tanto de Montenegro como do Rio Grande do Sul e do país. Um homem que foi governador do Estado do Rio Grande do Sul, um homem que foi corrido na época da ditadura e teve a coragem de enfrentar o regime militar, um homem que voltou para o Brasil e se elegeu governador de um Estado malandro, como diz, carioca é malandro, o único político do país que teve a capacidade de se eleger em dois Estados brasileiros e só não foi presidente, senhores, só não foi presidente porque a Rede Globo não deixou. Todos os PDTistas, os petistas e aqueles que acompanham a política sabem, sabem que foi isso que aconteceu. Vocês que estão aí na plateia, que são do PDT, vereador Paulo Figueiredo, que eu tenho a honra de nessa noite visitar essa casa, foi seis anos vereador em Montenegro, também uma das pessoas que honrou o PDT, tanta gente boa nesse PDT e bem intencionado, até o meu amigo Pedro Angeli foi para o PDT, juntos nós estávamos do PSDB e eu disse para ele, vamos aguardar os acontecimentos, Pedro Angeli. E ele foi quietinho lá e se filhou no PDT. Te dou os parabéns, Pedro Angeli, é um grande partido, partido democrático trabalhista. A primeira filiação minha, vereador Tuco, não foi no PDT, foi no PDT. O Cláudio Pedro Endres me deu a ficha, Marcílio de Souza Carpes, um grande homem no PDT de Montenegro, foi lá em casa na Costa da Serra, levou uma ficha e eu assinei, ele entregou para o Cláudio Pedro Endres e não conferiu a assinatura no cartório eleitoral e eu acabei segurando a ficha. Se não, talvez, quem sabe, eu estarei no PDT. Mas eu não sou muito apaixonado por partidos, mas hoje eu vejo que partido é muito importante, vereador Tuco, vereador Renato Krantz, do PMDB, vereador Naná, presidente do PP. Nós temos aqui pessoas dignas, dignas, cidadão de respeito, trabalhadores, gente honesta. Mas hoje nós temos um embate político aqui na Câmara de Vereadores, que surgiu em nossa cidade por um motivo da coleta de lixo, vereador Fachin. Nós temos aqui diversos cartazes, onde todos eles, a maioria, a maioria defende o seu prefeito municipal. eu não sei se as pessoas são cargo em comissão, ou são apenas filiados, ou são pessoas do povo. Mas todos têm um ponto de vista, não é, vereador Tuco? Eles têm um ponto de vista de que o prefeito Paulo Azelido permaneça. Mas nós não estamos aqui fazendo um julgamento se o prefeito Paulo Azelido deve permanecer ou não. Nós estamos aqui para votar o relator da CPI, que apontou, vereador Tuco, algumas irregularidades. E essas irregularidades, como eu já disse em outra oportunidade, não decorrem da desonestidade do prefeito Paulo Azelido. Ele não é uma pessoa desonesta. Ele é uma pessoa honesta. até agora eu não tenho dúvida disso. É uma pessoa trabalhadora. Tanto é que se elegeu quatro vezes deputado estadual, uma vez vereador, e agora prefeito. O homem é uma máquina, máquina do trabalho, que o PDT acolheu e deu tantas provas, tantas felicidades para o PDT de Montenegro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho